E agora estou na secção de Mangás, filme de mangás, Ghost in the Shell Muito bom, porque agora vai os filmes para o cinema Vamos por aqui Na caixa Tem aqui o Gantt Muito bom Um pouco de gore Fake Não conheço, não cheguei a ver Sem dizer Stormy 7, muito bom Street Fighter Alpha Da Mubi Agora aqui jogos, não Os filmes da questão dos tubos, os Ghibli Que são muito bons Todos os filmes da Ghibli são bons Tem aqui separado Tem alguns Castelo de Cern Castelo de todos, mas são muitos Que estão andando Viagem de Giro Pan of Fantasy Spirit WD Este carro Vou dizer assim O The Final Fantasy Já chegou agora o The Final Fantasy Unlimited Uma história engraçada Uma história engraçada Dragon Ball Z Aparecido Muito bom E outro Dragon Ball É isto pessoal, até já Para que não Ais Que é Que é É É É É Que é É É É Legenda por Sônia Ruberti